Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e em nossa aula temos a companhia da nossa queridíssima intérprete, o Iliane. O título do nosso encontro de hoje é os implícitos e os explícitos do texto. Pense comigo, todo texto, seja aquele que você escreve ou aquele que você lê, ele deseja transmitir uma mensagem a alguém. Nesse processo de transmissão de imagens, mensagens, na construção dele, há informações que ficam explícitas e há informações que ficam implícitas no texto. E um ótimo exercício de interpretação de texto é verificar isso. Então, esse é o assunto do nosso encontro de hoje. Vamos começar, então, pelas informações que estão explícitas no texto. Bem, elas estão na superfície do texto, ou seja, você não precisa fazer muitas reflexões, ficar analisando muita coisa. Está tudo ali, objetivo, escrito, nítido, claro no seu texto. Então, quando você estiver respondendo alguma questão, resolvendo algum exercício, a dica é atente-se para localizar a informação que foi solicitada no enunciado, na perguntinha lá da sua questão. Porque muita coisa é dita ou subentendida em um texto. Se você observar direitinho aquilo que está pedindo de você, com certeza você vai localizar rapidamente essas informações. Vem comigo responder, então, uma questãozinha. Temos aqui primeiro um poema de Jorge de Lima, e o título desse poema é Minha Sombra. De manhã, a minha sombra, com meu papagaio e meu macaco, começam a me arremedar. E quando saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que eu faço, seguindo os meus passos. Depois é meio-dia, e a minha sombra fica do tamaninho de quando eu era menino. Depois é tardinha, e a minha sombra, tão comprida, brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a sua meninice, ser igualzinho a você. E de noite, quando escrevo, fazer como você faz, como eu fazia em criança, minha sombra. Você põe a sua mão por baixo da minha mão, vai cobrindo o rascunho dos meus poemas, sem saber ler e escrever. Então temos a questão, de acordo com o texto, a sombra imita o menino, letra A, de manhã, B, ao meio-dia, C, à tardinha, ou D, à noite. Observe então, o enunciado pede para você localizar no texto a informação que está explícita. Em que momento a sombra imita o menino? Em qual desses momentos do dia? Então, para você responder isso, a primeira coisa é entender que, no poema, há todas essas etapas, esses momentos de um dia, manhã, meio-dia, tardinha e noite. Observe que, à noite, na última estrofe, o eulírico fala que, quando ele escreve, a sombra põe a mão por baixo da mão dele. Isso é imitar? Não, não é. A tardinha, lá na segunda estrofe, a sombra brinca de perna de pau. E já ao meio-dia, ela fica pequena, do tamaninho de quando ele era menino. Brincar ou ficar pequena, é sinônimo de imitar? Também não. Mas observe que, na primeira estrofe, de manhã, a sombra, olha só o quarto verso, começa a me arremedar. Arremedar é um sinônimo para imitar. Observe que a informação, ela está escrita, dita, explícita. Portanto, a resposta correta só pode ser a alternativa A. De acordo com o texto, a sombra e mito menino de manhã. Agora, vamos estudar um pouco a respeito das informações que estão implícitas. Para compreendê-las, vai exigir um pouco mais do leitor. Por quê? Porque as informações implícitas, elas podem ser subentendidas no texto. Porque elas são ideias que vão além do que foi dito nele. Estão, portanto, essas ideias nas entrelinhas. Podem ser construídas pelo leitor por meio da realização de inferências que as marcas do texto permitem. Ou seja, o texto vai deixar algumas pistas. E é a partir dessas pistas que você vai trazer à tona o que está subentendido. Não está escrito. Está, portanto, implícito. Um lembrete. É preciso buscar informações que vão além, portanto, do que está registrado aí no texto. Olha um exemplo. Luísa parou de tomar café. O que está explícito e implícito no exemplo? Bem, está escrito, dito, que a Luísa parou de tomar café. A ação aqui é essa. O ato de parar. O que isso quer dizer? O que está subentendido? O que está implícito? Se ela parou, é porque antes ela tomava. Então, o verbo parar, flexionado aí, ele está dizendo que algo deixou de acontecer. Está escrito que Luísa tomava café? Não está. Mas, graças ao verbo, nós conseguimos recuperar essa informação que está subentendida e implícita. Vamos, então, verificar a ocorrência de localização de informações implícitas no texto através de uma atividade. Temos aqui um texto chamado O Homem que entrou pelo cano. Acompanhe comigo a leitura. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou e com a água foi seguido. Andou quilômetros. Aqui e ali, ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio. Era uma sessão que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio entrou vozes de mulher. Uma criança brincava. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. A sua volta era um branco imenso. Uma água límpida. E a cara da menina aparecia redonda e grande, a olhá-lo interessada. Ela gritou. Mamãe, tem um homem dentro da pia. Não obteve resposta. Esperou tudo quieto. A menina se cansou. Abriu o tampão. E ele desceu pelo esgoto. Vamos então ao enunciado. O conto cria uma expectativa no leitor pela situação incomum criada pelo enredo. O resultado não foi o esperado. Por quê? Letra A. A menina agiu como se fosse um fato normal. B. O homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. C. As engrenagens da tubulação. não funcionaram. D. A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Bem, já disse que essa questão vai abordar a localização de informações que estão implícitas no texto. Observe o que diz o enunciado. Ele fala que o conto cria uma expectativa no leitor. O que faz essa expectativa ser criada é justamente a situação fora do comum que a história traz. Mas o enunciado diz que o resultado não foi o esperado. Ou seja, houve uma quebra de expectativa. Por que houve essa quebra de expectativa? Isso não está escrito. As palavras não estão escritas da mesma forma como aqui na resposta. Por quê? Porque é preciso que você compreenda a partir das pistas dadas no texto. Ou seja, você vai localizar uma informação que está subentendida ali nele. Então vamos observar. Na letra A, nós temos o fato de a menina ter agido como se fosse um fato normal. Mas o texto nos dá uma pista de que ela não agiu dessa forma. Observe no terceiro parágrafo, no final do terceiro parágrafo, é dito que ela olhava o homem de maneira interessada. E ela ainda gritou à mãe. Ou seja, a letra A não pode ser a resposta correta para esse enunciado. Na letra B, é dito que o homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. Mas no segundo parágrafo, nós observamos que isso não é verdade. Porque lá diz que tudo se tornou monótono. É dito que o cano por dentro não era interessante. Deixou de ser. Portanto, essa informação também não condiz com o texto. E nem quebra uma expectativa do leitor, né? A letra C diz que as engrenagens da tubulação não funcionaram. Isso também não traz uma ideia de quebra de expectativa. Na letra D, nós temos A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Observe que, depois que a menina gritou à mãe, lá no final do terceiro parágrafo, dizendo que havia um homem dentro da pia, olha como o parágrafo seguinte, o último, começa. Não obteve resposta. Em seguida, o narrador reforça que a menina esperou, mas ficou tudo quieto, ou seja, a mãe não respondeu. Por que será que a mãe não respondeu à filha que dizia que havia um homem dentro da pia? Provavelmente porque ela não manifestou nenhum interesse por aquele fato. Está escrito no texto que a mãe não manifestou nenhum interesse? Não, não está escrito. Mas fica implícito a partir do seu comportamento, em que está escrito nessas palavras que eu acabei de ler, encontradas no quarto parágrafo. Portanto, a resposta só pode ser a letra D. A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Vejam que não é complexo. Basta você ler com atenção o texto, observar as pistas dadas pelo aquilo que está escrito. Temos aqui, para finalizar nosso encontro, uma proposta de atividade. Você vai ler esse texto, A Costureira das Fadas, e vai tentar distinguir as informações explícitas das implícitas do texto. Então, aponte sobre ele essas informações, listando em dois lados do seu caderno. De um lado as informações que estão explícitas, e de outro que está implícito. Basta você retomar esse material, já está disponível lá no portal Conexão Escola, para ler e fazer a sua atividade. Foi muito bom estar com você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.